Que tal juntar um atleta de tiro com arco com um de arco e flecha? Acompanhe agora como foi essa troca de experiências durante os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Eu sempre gostei muito de aprender novas culturas e a cultura indígena me fascina. E acho que é importante, tem muita coisa pra gente aprender com os indígenas e o meu esporte vem do tempo até das guerras, não só dos indígenas. Então acho que tem uma outra experiência muito grande entre o profissional, que é o tiro com arco, e o arco e flecha, que é o indígena. Nosso treinamento é natural, é o dia a dia, lá dentro da aldeia, caçando, fazendo nossos alvos lá dentro da aldeia com pedaço de pau, desenhar a onça, um peixe, e aí pra acertar na cabeça onde é o lugar que morre mais rápido. É a segunda vez que eu tenho experiência com arco indígena e foi bem legal, acho que dessa vez eu consegui melhor do que eu fui da outra vez. Tive um pouquinho mais de força, porque a pegada é diferente, aí às vezes escapa aqui, por conta de ser diferente o jeito de pegar. Pela primeira vez, só um pouquinho ele já jogou bem, se treinar fica ó, já é um campeão, vai se tornar mais campeão ainda. Aprender o arco indígena também é um aprendizado pra vida. Aprender o arco indígena também é um aprendizado pra vida. Música